Música Boas pessoal, daqui o Fragoso da Lazy Anglers Club E desta vez estamos aqui para um unboxing Talvez o primeiro aqui no canal Apesar de já ter uploadado um no meu Instagram Por isso, se não me viram, check it E desta vez é uma encomenda aqui Da nossa distribuidora Bocard Como já devem ter calculado, eu sou o Phil Teste E colaborador da Bocard aqui em Portugal Eles são provavelmente uma das maiores distribuidoras De material de pesca premium japonês da Europa E antes de mais, queria deixar um grande agradecimento ao Germán Sabuco Germán, muchas gracias tio E também ao Manu e o Diego Porque sem eles também não era possível isto Por isso, muito obrigado pela confiança E é isso pessoal Vamos aqui abrir a nossa caixinha E ver o que é que eles nos enviaram desta vez Plastics Portanto, esta vez foi uma encomenda mais à base dos vinis Porque estavam a fazer muita falta Portanto, o que está aqui dentro é praticamente o da Geek Rack Para começar, temos aqui Umas quantas saquetas de Pindi 2.8 Saldo R não temos mais aqui Têm as cores que me faltavam Pois também já tinha umas quantas Podem ver Esta cor avermelhada, a minha empurreira Este aqui no norte vai ser Um espetáculo Um clássico Creepan Green Pumpkin seed E este é o Amoebi, acho eu Tenho a certeza, já não me recordo E também como já devem ter percebido É provavelmente o meu vinil preferido sempre Isto é multi-espécies Consegue apanhar tudo Com uma montagem saborásca Principalmente que é como eu uso E também recomendo Dessa forma conseguimos Estar ali a roçar no fundo E fazer um tipo de pesca um bocado diferente E apanhar algumas espécies Que se assim não fosse Não conseguiríamos E depois Tem aqui Era uma cor que me faltava dos Pico Pico 3 polegadas São um bocadinho maiores Eu normalmente as 2.5 E as de 3 Mas ainda não tinha o vermelho em 3 Por isso Aqui está Outra amostra Outros vinis novos Da Geek Crack São estes uniones stick Que eu a semana passada Estive em Setúbal E ainda consegui estriá-los Mas não era nesta cor Era uns cor de rosa E disse ao Germán E ele decidiu enviar-me Mais uma corzinha Para experimentar Fiquei muito surpreendido Pelo menos o Carapau Gostou disto São umas imitações De uns pequenos gosanos De umas minhocas Por isso Muito eficaz Primeira tentativa E agora aqui Os clássicos Bellow Gills Bellow Gills Bellows Gills Da Geek Crack também Estes são os grandes 2.8 Isto será mais Para uma modalidade Light Spinning Usarei também Como montagem Enche-borasca Vamos tentar Alguma coisa Com isto aqui Pois acredito Que agora no verão A gente consiga fazer Uns peixinhos E tenho aqui Os meus preferidos Estes sim Já tive uns resultados Os pequenos De duas polegadas Nesta cor vermelha Também é um espetáculo E como devem ver Isto bem carregado De safo Podem ver este logo aqui Quando virem isto Thumbs up Isto é uma mistura De materiais Da Geek Crack Na qual eles fazem Os seus vinis Consistem em Sal, aminoácidos E flavor Tem o safo Sal, aminoácidos e flavor E Os posso dizer É que pelo menos Não digo que isto Seja O maior diferencial Entre apanharem peixe Ou não Mas acreditem Que se o peixe Estiver isto perto E der lá Uma picada Vão tentar a segunda vez E a terceira E a quarta E se calhar Aguentam o vinil Muito mais tempo na boca Porque há ali qualquer coisa A mais Que distingue Dos outros vinis Por isso Recomendo a experimentarem Pelo menos Estas amostras todas Da Geek Crack Têm safo Que é uma tecnologia Inventada por eles Há aí umas amostras De outras marcas Tipo Megabyte Que tem Mas a diferença É que a Megabyte Apenas banha Os seus vinis em safo A Geek Crack Neste momento Está A própria Construção do vinil É feita com safo Ou seja O teor Deste material No próprio vinil É Diremos 100% Mais Quase Do que Do que Esses vinis Tipo da Megabyte E isso E para quem não sabe Os vinis da Megabyte São feitos pela Geek Crack Por isso You know Who runs the game E ok Para finalizar aqui Nos vinis da Geek Crack Temos o Irmão mais Mais novo Dos Belos Skill Que é o Palow Stick Que é praticamente A mesma coisa Só que em vez De ter aquele formato Meio linguado Como podem ver É assim E esta é a minha cor preferida Também tenho assim Um bocadinho mais esfrideado Mas esta aqui Mais amarelado Digo Mas esta aqui é Top Ok Para acabar aqui Com os vinis Temos aqui Um dos meus sheds Preferidos The Big Breath TT Shed 2.4 polegadas É um Podem ver Eu até posso Posso usar aqui Um close up Isto tem um cheiro Mesmo Também tem Um aroma Também Só que não Não é a mesma coisa Sabe Uma espécie De Vocês sabem Aquelas hóstias Que tem nos restaurantes chineses De camarão De gamba Whatever Pronto É igualzinho Sabe Igualzinho Não é tão intenso Não é tão intenso Nem tão apetecível Como os da GeekRack Mas de qualquer das formas É quando tenho que recorrer a uns sheds Estes são os meus preferidos Sem dúvida Quer estes Quer os 2.8 Costumo usar os dois E pronto Aqui Temos os clips da Best Day Que são os que eu mais uso Estavam a fazer falta Pois As duas últimas Quer dizer Ainda tenho umas quantas saquetas Mas estes são também Zero 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 Quatro zeros Ou seja São pequeninos Mas no entanto 7 quilos What else Can I say E agora Vamos aqui a umas amostras rígidas Pois Como devem ter visto No meu primeiro vídeo Aliás Primeiro ou segundo Não me recordo Talvez o primeiro No YouTube Eu perdi um dos meus Rega Flat E pronto Fiquei triste Falei com o Herman E ele decidiu Enviar-me Mais um Uma cor diferente E desta vez O 50S Ou seja Este é um Uma cor Mais troteira Sei que essa palavra existe Mas Acredito em Este vinil É simplesmente Este vinil Não Este mino É simplesmente Incrível Eu experimentei Logo as primeiras vezes Que experimentei Os primeiros que eles mandaram Do Avocado Foi a mora à primeira vista Porque acho que Foi o terceiro lançamento Fiz com aquilo Tirei logo um robalo Mas infelizmente Como viram no vídeo Um deles Levou-me isto na boca Porque E agora tenho aqui este novo Vamos lá ver os resultados Que nos traz Eu acredito que sejam Tão ou mais positivos Como os outros Ok Continuando aqui na zip bait Também Um dos meus favoritos Da atualidade O Riga Neste caso Não é o mais pequenino Este é um bocadinho mais gordo Como podem ver Tem a pala Um bocadinho Mais curta Vocês vão conseguir ver Aqui no close up E este aqui tem glow Que é muito porreiro E depois pronto 4.3 gramas Slow sinking Perfeito Que é o que a gente quer E com o sistema mag drive Praticamente todos estes minos Da zip bait Se tem Pois são Amostras muito leves E este é 4.3 gramas O Riga E o Riga Flat São 5.3 Por isso são amostras muito leves E sabem que os minos Por norma Têm alguns problemas Nos lançamentos E este sistema De pistão Em tungstain Faz com que os lançamentos Se tornem muito mais fáceis E consigamos atingir Distâncias Bem mais razoáveis Com isto E aqui Estão os meus preferidos De sempre também Apesar de eu Neste momento Só ter um na minha caixa Pois Perdi os outros Que é O Sugar Minnow Da Best Day Me devem ter calculado A minha marca preferida De vinis De amostras rígidas Principalmente Minnow Os pacientes Fundantes Pacientes Top lot Tudo Tudo Num iPods Esta aqui São apenas 2.6 gramas E para quem não sabe A Best Day É uma marca Que faz parte Também da zip bait Ou seja A fábrica Onde são feitas Estas amostras Os zip baits Que são provavelmente Das melhores Que temos no mercado Atualmente É a mesma fábrica Que faz Os da Best Day Por isso Sempre que virem Estas duas marcas Querem juntas Querem separadas Qualidade está Mais que garantida E isso posso-os Garantir Eu também Ok Dar aqui um saltinho Aos gigas Esteveis Estou tipo deste também Porque eu disse ao Herman Que não vale a pena Estar a mandar Porque eu tenho Cerca de 15 gigas Destes Praticamente 3 gramas 3 gramas e 5 Tenho quase Não digo as cores Todas As mais porreiras Pelo menos Na minha opinião Estavam a faltar Estas duas Nas 5 gramas Podem ver É o meu gig preferido Isto e o Miniature Dex Da Palms São os meus Gigos preferidos E por isso Agora que estamos Na época das cavalas Entrarem aqui Um bocadinho mais No norte Então aqui eles Vamos tentar Fazer umas cavalinhas Para Para nos divertirmos Por não Dá bem calcular Os peixes mais porreiros Para pescar E para acabar Temos aqui um dos Highlights Da encomenda Que é Nada mais Nada menos Que Black String Da Sunline Não há muito a dizer Sobre esta linha A não ser que é Provavelmente A melhor linha Que eu alguma vez Pesquei na minha vida Só que No momento Em que eu pedi isto Ao Herrmann Já tinha acabado As duas bobinas Que eu tinha De 0.16 E de 0.18 Calculou Sim exatamente Era o que eu tinha E esta aqui É uma de 0.16.5 Ou seja Podem ver 4 libras Para quem não conhece Esta linha Ou não está Muito familiarizado Com ela Isto é Uma tecnologia Revolucionadora Da Sunline Podem ver É uma bobina De 70 metros Não é barato Mas a qualidade Paga-se E eles até Oferecem assim Um totó destes Para Fecharmos aqui A nossa bobina Sem problemas Sem termos Que estar a passar A linha Aqui pelo meio E pronto Esta linha Tem uma particularidade Eu calculo que seja Um bocado difícil De vocês verem aí Mas talvez aqui Nas imagens Que vão estar a passar Agora Consigam-me perceber melhor Mas a linha Tem um coating Uma cor diferente Na qual Vocês podem perceber Que é mais escura Isto faz com que Os reflexos Sejam praticamente Inexistentes Torna a nossa pesca Em águas claras Principalmente agora No verão Pronto Temos mais raios solares Uma maior incidência Do sol na água Isto faz Pode fazer-se Simplesmente A diferença Entre uma grade E tirar em 5 ou 6 países E apesar de lá Estar dela ser cara A qualidade paga-se E neste caso Com a Sunline É o que acontece Com praticamente Todo o material deles São simplesmente As melhores linhas Eu uso A Cyclone FC Que é um flow carbon Mais acessível Mais barato Mas também De excelente qualidade A Tornado Kong Também um flow carbon Muito bom Mas para uns níveis Abaixo disto Isto é O topo de gama Das linhas E para carreto Eu uso A Cyclone PE A Cyclone PE Advance São basicamente As duas que eu uso Tirando a Danganbraid Light Game Special Da Major Craft Que são as minhas Linhas de eleição E não é por Colaborar com a Sunline Porque existe há muito tempo Aliás Todo este material Eu já usava antes disto Acreditem que para mim Isto é mesmo Uma benção E é isso guys Está aqui tudo O que temos nesta encomenda Para esta vez Em breve Irei receber Umas coisas novas Irei vos mostrar também Estejam atentos Ao meu Instagram E aos vídeos No canal Vão sair agora Uns vlogs bem porreiros Nos quais Usarei algum deste material Já E vou vos dando feedback Principalmente No Instagram Que é o spot Onde eu vou Postando mais Regularmente Vá Seja com stories Com reels Com posts Por isso Se querem estar mais a par Do que se vai passando aqui No The Lazy Anglers Club Estejam atentos ao Instagram Ok guys Por isso É isso pessoal Tenho a continuação De uma boa semana Umas boas pescas E vemos-nos no próximo vídeo Peace E vemos-nos no próximo vídeo Obrigado.